Por que você, de repente, está jogando com um guerreiro que te bate com um cabo de vassoura? Vem tu tridente, porra. Cabo de vassoura. Tridente, cabo de vassoura, é da Valkyrie. Por que que o gladiador é bangéloga? Por que? Ele tem tridente. Tô tão inspirado que vou jogar ranked com uma sacote de aço na conta do cu. Ah, eu empresto minha conta. Beleza, gente. Você pega uma pipoca e a gente pega umas panelas. Ai, gente do céu. Essa é uma piada, hein? Eu tô doido pra... Eu tô achando que eu vou comprar um notebook de 50. Os caras falam só em comprar, mano. Comprar, mano. Não tem dinheiro nem pra comprar pão, velho. E você, né? Tá bom, Cat. Tá bom, Cat. Que ano não, pw. Tá brabo aqui, Cê, mano. Tá bom, man. Vai tomar banho ali, ó. Cai no laguinho que eu é saudável. Saudável. Ô, 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 Cat. Oi. E que dia que cê vai me dar meu curso pra investimento, cara, tipo? Ô, mano. Eu não sei. Tipo, eu não sei. Eu te passei o canal e as páginas, não, mano. Passou só o do... Pera, eu ouvi Bruno Pino e Reidar. Pera aí. O canal é o padrão do Primo Rico. Página é o Instituto Mises Brasil, mano. Que eu vou em pé de cabeça, mano. Eu tenho medo de perder dinheiro. Mantelete, se eu não me engano. Mano. Sinceramente. Diferença que cê vai ver em jogo. Porra nenhuma. É motor e mantelete. Não. Uma coisa que cê vai ver diferen... É isso que eu ia falar. Uma coisa que cê vai ver a diferença... A diferença que cê vai ver vai ser da ação do FPS. Mas isso é pro geral. O console, se eu não me engano, é 30 de FPS padrão, né? O cara tá rindo, mano. O limite... É porque... Né? Nós somos limitados. Olha como se consegue. Somos li-mitados. Até na internet nós somos limitados. Limitado de honra. A gente paga a internet e a gente tem que pagar a banda da internet pra... A gente conectar na internet. Ah, é da fada, realmente. Isso é triste. O que é? Não, 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 não. Cê quer? Pera aí, velho, pera aí, que eu acabei de falar... 4 caras com um gladiador. Pera aí, pera aí. Para ter munição na torre do MX é dezoito balas. Deixa eu ver, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... Ana, é MX eu não sei, só sei que sempre que eu atiro na torre dele ele vira porra. É padrão. É que nem atirar em Tigre. Se integrou. É um lugar curioso para colocar munição. Viado, acho que teu moleque vai transceder, dá uma olhada nele aí. Só tem um tanque, só tem um tanque nesse jogo que eu meti um tiro na torre e não virou pó mano, na moral. É o Jag-Tag. É o Jag-Tag. É o Jag-Tag, porque ele não tem turma. É o caso é o Leopold. É o Z-1000 é fraco filho. É o Z-1000 é fraco filho. Peraí, o M47 italiano é 7.7 e o M47 americano é 7.7? Ah não, é o M47 americano é 6.3, tá bom. Que porra, um tem caio de 90, o outro tem caio de 105, porra caralho. Peraí, quer dizer que agora dá para jogar de 1047 recentemente? Uuuuuuuuuuuu. Dá para jogar de 1047 sem puxar o 103. É nois. Dá até para upar essa merda aqui. Oi? Ah, eu estou pegando aquela antiaérea que é uma caixa. É. General York. Samana, eu jogo demais mano. Pelo amor de Deus. Alguém me pare. Tenho condição. Jogo demais mano. Jogo demais mano. Jogo demais mano. Meu Deus do céu mano. Tem nada que pare esse gladio. Ah, se fuder, vai jogar de Garen. Ó véi, o Urf tá chegando ai parceiro. Eu vou pegar ai. Falando em Garen, é isso? É Garen, o Miyumi e o Majana. Ponto. É, o outro vai pegar a Jin. Pronto. Calma ali. Olha, a Jinx pode ser. Com certeza eu vou de Tristan mano. Caso. O Odir pode ser também. Odir, Zilem, porra. Zilem, mais rápido que você faz, foi bem. Ah mano, o Jin do Urf eu acho que só o Recarim para bater ele na Speed. Zilem porra. O Zilem dá 90%. Não mano, nem o Zilem mano. Acho que nem o Zilem mano. Cara, o Zilem dá 99% de Move Speed. Você não viu aquele vídeo. Bem, é claro, tem o Sion buffado. Você não viu aquele vídeo. Você já viu um Sion buffado? Você já viu um Jin? Já. Cadê o vídeo mano? Alguém mostra o vídeo pra esse velhinho? A capa daquele, a capa do vídeo era Yumi e o Jin no carro velho. O Sion buffado no talo de Move Speed. O Sion ele tem Move Speed na Ult mano. Correndo na Ult. O Jin é a cada tiro meu parceiro. Cada tiro. O Sion, ele atravessa o mapa em 2 segundos. Mentira. Não mano, mas é na Ult dele né? Sim. O Jin é a cada tiro. O Zilem é a cada Spell. Lembrando que ele pode reduzir a Spell e lembrando que é Off. Que? Cara, você tem que ver o quanto que você tá ganhando. Não tem a UBL cara. UBL é o carrinho né? É de evento. É de evento. Mas ele não tá pra vender. Não, eu tô ligado. Quanto que tá esse carrinho? É por Gaijin Coin. Então é uma... Olha, você pode... Você pode dar uma olhada na linha chinesa que vai ser engraçada. É. Vai ser algo realmente engraçado na linha chinesa. Vocês vão adicionar main battle tank de main battle tank chinês? E russo? Mano então... Eu acho que eu vou precisar a chinesa mano. Que é o type... Você pode pegar o pack do T-62. T-62. T-62 com canhão de 115. Cuidado com essa panelinha. O type 99 se colocar aí vai ser foda mano. Ele é de 2001. O type 99 você tá falando do MBT do BF4? Tem. Acho que ainda demora um pouquinho pra vir. Mas qualquer coisa. Se não, se não o type 96. Acho que o type 96 já vem. Você pode se aventurar na linha japonês também né? Porque o type 10 não tá muito longe não. Não, não. O type 10 a gente não coloca não. Você tá duvidando? Tô, tô duvidando. Só se eles tacarem o T-90ms. Aí eu concordo. Linha japonês tem pouco veículo. Ah, mas ainda sim. Vai colocar um type 10. Caralho, a linha japonês eu tenho um centauro mano. Você não coloca um type 10 no jogo. Não, você não tá com o main battle tank de 4ª geração no jogo. Não quando não existe um outro main battle tank de 4ª geração. O Challenger 2 não é um MBT de 4ª geração? Não. Ele é de 3ª avançado. A versão do Challenger 2 que é da 4ª não tem no jogo. Mano, a versão do Challenger 2 que é da 3ª avançada não tá no jogo. Ah não, é Challenger 2 só que ele tá completo. Nossa mano. No jogo ele não tá completo ainda. Acho que tá rápido. Não, então, é... A versão do... O Challenger é a mesma coisa. Mas a versão dele que é da 3ª geração avançada não tá no jogo. Olha, tem um Leopard 2x5. Nem a versão dele da... Cara, nem a versão da 3ª geração você pode colocar no jogo direito, né? Da 3ª geração avançada direito, né? Desculpa. Ah, tem o 2x5 no jogo. 2x5 é da 3ª geração avançada. Porra, também? Também. Esse canhão full puta, essa armadura puta pra caralho. Porra, a 4ª geração de Neurotank. V3-7. O... 2x7. O... 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 O T-14. O Armata. O K-2 Black Panther e o Type-10. A meio que acaba mais que 4. Então pode-se dizer que tem que estar uma geração atrás em relação ao avião. Tem, avião tem gera... tem mais gerações, se não me engano. A avião tem uma geração a mais. Santo que só a 4ª dividir em 3. Tudo por causa do Rafale, né? Se dividir em três. O que aquele otário do MSUG fez, hein, mano? O que, tio? Vem, vem. Deixa ele chorar, deixa ele ser feliz. Deixa ele chorar.